Como crescer profissionalmente na área de HO? Você quer saber isso? Acompanha aqui comigo esse vídeo, hein? Eu já quero te falar que se você quer crescer profissionalmente nessa área, você tem que quebrar padrões. Então, provavelmente, tudo que esse pessoal já te falou aí, lá no seu curso técnico, na sua pós-graduação de segurança de trabalho, não vai servir pra nada. Porque, geralmente, quem tá lá não conseguiu sucesso. Olha lá pros seus professores. Eles realmente são profissionais de destaque nesse mercado? São profissionais que cresceram, que se tornaram referências? São pessoas respeitadas nesse mercado? Ou são grandes diretores de empresa com grandes salários? Ou são empresários extremamente bem-sucedidos? Parou e pensou? É, se não casou aí, então o problema pode estar que você tá dando ouvido pra pessoas que não atingiram o lugar onde você quer estar. Então, eu, de certa forma, como empresário, eu não posso reclamar de onde a gente atingiu. A gente construiu grandes empresas nesse mercado, empresas relevantes, que estão entre as maiores em cada um dos seus setores, tanto na parte de laboratórios, como na parte de treinamentos. E hoje, a gente, o grupo H-O-Fácil tem a empresa, né? A H-O-Fácil Treinamentos, que é a maior empresa no ramo de educação pra higiene ocupacional. E nós temos também o H-O-Fácil Web, que já se tornou um dos maiores softwares de segurança de trabalho desse mercado, mas com certeza já é o maior software de higiene ocupacional desse mercado. Então, como que a gente fez isso? Como que a gente conseguiu isso? Então, as dicas mais importantes são essas. Muita coisa que vem desse mercado, ele vem falando muito sobre atendimento de legislação. Atendimento de legislação, você tem que atender legislação, meu Deus do céu! Legislação, a norma, norma regulamentadora pra cá, decreto pra lá. Pois é, eu nunca vi uma empresa ou um profissional referência que domina esse mercado em que ele é só um burocrata, que ele é só um fazedor de papel e atende só obrigatoriedades. Pois é, por quê? Obrigatoriedades não é o que leva um profissional a crescer. Qual que é a diferença de uma empresa X e uma empresa Y em que elas entregam somente a parte burocrática, entregam só o papel? Qual que é a diferença de um profissional que tá dentro de uma empresa em que a única coisa que ele sabe fazer é atender norma, entregar o que o governo pede e não gera valor? Você já parou pra pensar nessa diferença? Pois é, o que que eu fiz, o que que me tornou um profissional muito bem sucedido nesse mercado e que nos alavancou como empresa e o que eu busco também de profissionais que vêm trabalhar comigo? Eu busco, na verdade, pessoas ou profissionais que pensam diferentes, que buscam, muito mais do que atender uma burocracia, buscam agregar valor. Olha pra você ver a minha história. Poxa, quando eu comecei lá atrás, em 2010, eu não tinha a menor ideia do que que era higiene ocupacional, agentes químicos, eu caí de paraquedas nessa área. E eu comecei a trabalhar em um laboratório. Poxa, um laboratório que vendia análise, vendia etanol, vendia sílica. Poxa, e como que eu me destaquei, como que eu fui crescendo dentro desse laboratório? Poxa, eu fui vendo problemas que esse laboratório tinha e que nenhum dos meus companheiros de trabalho conseguia resolver. Por exemplo, eu comecei a entender qual era o maior problema que as consultorias que contratavam as análises tinham. É que era o quê? Não saber como reconhecer e avaliar um risco químico no ambiente de trabalho. Então, eu foquei em me especializar nesse tema. Eu olhava para o lado, não tinha ninguém nesse laboratório que entendia de higiene ocupacional para dar conselhos assertivos de como definir o que avaliar, como avaliar e por que avaliar um agente químico. E você sabe o que me espanta hoje ainda? Quando eu olho para a maioria dos profissionais de segurança do trabalho que estão dentro de consultorias, isso ainda é uma realidade. Eles ainda não sabem fazer reconhecimento, não sabem fazer uma avaliação, não sabem fazer uma antecipação de risco. E como que eu sei disso? Poxa, pela história que os meus alunos do método H-Fácil me contam. Quando eles entram no método H-Fácil, o treinamento que é para te deixar completamente seguro, para avaliar qualquer risco químico em qualquer ambiente e potencializar a sua renda em pelo menos 50%, eles falam que quando eles conversam com seus pares que estão nas empresas, quando eles vão fazer um trabalho assim, ele olha para o lado e ninguém entende do assunto. E nessa hora eles se destacam, porque os agentes químicos são um gargalo, são uma dor muito grande para a maioria dos profissionais que não sabem trabalhar com eles. Se você dominar esse assunto, ser um profissional diferenciado e que sabe não só fazer medição, coletar amostra, mas sabe antecipar, reconhecer e fazer uma boa avaliação de riscos, você tem um potencial de crescimento muito grande, porque esse mercado é carente desse profissional. Eu te falo, eu estava conversando recentemente com alguns dos nossos clientes que da Analytics, eles estão buscando técnicos de segurança do trabalho com experiência em higiene ocupacional para ganhar entre R$ 5.000 e R$ 6.000 por mês. Isso mesmo, um técnico de segurança do trabalho que domina os agentes químicos para ganhar entre R$ 5.000 e R$ 6.000 por mês. Olha para você ver, e ele falou que não consegue encontrar no mercado, que ele veio conversar com a gente e ele falou assim, Leandro, agora eu quero como pré-requisito é que esses alunos façam o método a grau fácil, tenham a sua certificação, sejam especialistas no seu método. Olha para você ver a diferença. Ele falou assim, olha, eu preciso desse cara, eu preciso desse profissional para fazer tanto a gestão, eu não preciso do profissional para ir lá ficar coletando amostra, esse aí eu tenho aos montes, esse eu tenho aos montes. Porque isso aí qualquer um faz, mas um profissional que tenha a visão crítica, que entenda os agentes químicos que estão presentes naquele ambiente, consiga fazer avaliação, que consiga fazer uma operação de um sistema de gestão, um sistema, um software de gestão, tudo isso é diferencial competitivo para você. Se você está na carreira seletista, se você está buscando seu primeiro emprego, olha só, você atende esses pré-requisitos? Você domina os agentes químicos? Você sabe reconhecer e avaliar com segurança um agente químico? Isso faz diferença para você. E aí, está gostando desse vídeo? Está fazendo sentido para você? Está te ajudando? Então deixa seu like aqui, compartilha esse vídeo também com outras pessoas que podem usufruir desse conhecimento aqui e potencializar suas carreiras. Então clica na setinha que está aí, manda num grupo de WhatsApp que tem outros profissionais da área de segurança de trabalho que também querem crescer profissionalmente e nos ajuda a espalhar esse conteúdo aqui. Voltando agora para a gente falar com o empresário. Como que você pode crescer profissionalmente, crescer sua empresa nessa área? Olha, eu vou te falar o que eu faço. Eu tenho trabalhado e visto hoje que uma grande demanda para grandes empresas hoje no momento é o ESG. É a sigla lá para as empresas que respeitam o ambiente, respeitam os trabalhadores, estão preocupadas com essas questões trabalhistas, ambientais e tudo mais. E eles estão buscando o perfil do higienista ocupacional, que tem um domínio desse assunto. Então, tanto para engenheiros quanto para técnicos, essa é uma grande área que vai crescer muito. E principalmente com as revisões que estão acontecendo nas nossas normas. Imagina agora se passar as determinações da NR15, da NR9 que está sendo alterada, com cálculos estatísticos, várias amostras que têm que ser representativas. Não é qualquer empresa que consegue prestar esse serviço hoje em dia. Hoje, os contratos que eu presto, que eu tenho feito com grandes empresas, é, por exemplo, eu já vou te contar aqui. Talvez você não esteja atento com isso. São contratos para desenvolvimento de guias e diretrizes de higiene ocupacional para padronização de processos de reconhecimento, avaliação e antecipação de riscos para a higiene ocupacional, para aplicação de controles. Então, é a padronização do processo de higiene ocupacional para essas empresas para que elas tenham o mesmo escopo em todo o Brasil. Eu não coleto uma amostra, mas eu gero valor para elas, porque essas empresas não querem gastar dinheiro com o desnecessário. Elas querem ter o conhecimento e a segurança para saber se o que elas estão fazendo é certo e está no caminho certo. Então, esse é um caminho para você pensar, sair fora da manada, parar de fazer o que todo mundo está fazendo, que é coletar a amostra. E esse é um caminho que, se você dominar a higiene ocupacional, dominar os agentes químicos, ele é um oceano azul para você. Você não precisa ir para o oceano vermelho, onde está todo mundo ali se esfaqueando, brigando para coletar amostra. Esses são caminhos que poucos profissionais ainda conseguem atingir. Com o método da Galafácio, eu capacitei apenas, até agora, mais ou menos 1.500 profissionais. Isso não é nada. Isso não é nada frente às oportunidades, às quantidades de profissionais que o mercado tem exigido nesse momento. E aí, gostou desse vídeo? Fez sentido para você? Então, deixa seu like aqui. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho e acompanhe todo o conteúdo que a gente produz aqui para te mostrar esse caminho, a rota para você ter segurança para avaliar qualquer risco químico em qualquer ambiente de trabalho e potencializar a sua renda em pelo menos 50%. Eu espero te encontrar em um próximo vídeo aqui do canal. Um grande abraço e que você continue respirando bem por aí.